Olá, meu irmão, minha irmã, tenho uma palavra abençoada para a sua vida hoje. Que neste dia abençoado, possamos nos lembrar das palavras do Salmo 118, verso 24. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Cada novo dia é um presente de Deus, uma oportunidade para crescer, amar e fazer a diferença. Que possamos ser gratos por cada amanhecer e viver com gratidão no coração. Lembremos-nos também das palavras de Filipenses capítulo 4, verso 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que possamos confiar na providência divina e entregar nossas preocupações a Deus, encontrando a paz que só Ele pode dar. Se você acredita que Deus pode abençoar sua vida, através dessas palavras, digite amém nos comentários. Neste dia, lembremos do mandamento mais importante, conforme registrado em Mateus capítulo 22, verso 37 e 39. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que possamos espalhar amor, bondade e compaixão a todos que encontrarmos em nosso caminho. Assim, que este dia seja abençoado com a presença de Deus em nossas vidas, com a serenidade que a fé proporciona e com a oportunidade de compartilhar amor e esperança com o mundo ao nosso redor. Que possamos viver de acordo com os ensinamentos da Bíblia, refletindo a luz divina em cada passo que damos. Tenha um dia abençoado. Não esqueça de deixar um glória a Deus nos comentários, compartilhe e curtir esse vídeo. Que Deus abençoe sua vida.